O que eu vi foi, o estival apanhei todas, a que passou às 9h07 para a Vila Real foi a 58, depois às 9h35 atrasado um bocadinho foi a 51 para a fara e às 10h05 também um bocadinho atrasado a 63 para a Vila Real. Vamos deixar a ver qual é que é, que depois dá a pé das 9h50 atrasado. E já passou 1400 pontos depois. Será que é a 51 outra vez? O que é? É isso aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou esperar para o meio-dia enquanto eu estou atrasado, mas vou esperar. Eu tenho o tempo todo, até posso te errar.